BIT CABULOSO 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 Só uma vez por mês, acho que essa é a hora das ultimas Vamos todo mundo assim ó Se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura que tá Ripper Ripper, Ripper, Ripper Se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura que tá Ripper Ripper, Ripper, Ripper Na moral então, parceiro, cê sabe que eu chego fazendo nação rap que condiz É desse jeito que cê fala de fedor, acho que você tá perto demais do teu nariz Cê sabe então, meu mano, que eu faço ofício É desse jeito que eu sei que chegar ao meu nível é difícil É mais que ofício Olha, meu mano, qual que é a fita? Não tô entendendo que eu sei brincadeira Claro que meu nariz tá perto de mim, cê tá sem nariz Qual que é? Cê é Capitão Caveira? Não tô te entendendo, tá ligado, mano? Olha que o bagulho, falou outra certeza Cê até falou para o bichinho, tá ligado que ia colocar minha cabeça logo lá numa bandeja Nada bem, então, né mano? Você sabe que é desse jeito mesmo, mas seuzinho bem te ataca Sabe que não é Capitão Caveira, só aqui na carabeira eu só tô colocando faca Eu estou pegando faze que o freestyle caixa na rainha Enquanto eu tô pra cala a molada, eu vou ficar bem com a serrinha Não, não, não... Não deixar, ó, caralho Se acarar na cadeira então você é Bop Tá ligado que eu mando nesse freestyle Vai tomar na p*** do seu c*** Que o morro do Dendê é Rudevati Olha que o bagulho agora acende cadeira Tá ligado você quer pagar tipa Eu que vou enfiar uma espada na sua caqueira Nada bem isso, né mano? Você sabe que você não faz rap com bem É desse jeito mesmo, não é faca da caveira Só que a capitão da cimenta hoje não vai subir ninguém Já que você fala do capir na cimenta Tá ligado que o bagulho é um bando nesse fim Vai tomar na boa do seu pulo Deu dar para a sua cara, mas tem um fio Pede pra sair, botar pra sair Tá ligado, mano? É que você não aguenta Você tá ligado, é meio farinha Único do exército que não sabe mais o negócio Só que você é fraco pra caralho e não representa a fronteira É saturado com o Pogato Você tá se mandoleiro Caralho! Tá ligado, nessa fita pede pra sair Você passa aí, você repete Vai tomar na porra do seu cu Porque você ainda é moleque Tá ligado, mano? Eu sou a profissão, meu mano Tu bagulho é sério, eu te mato nesse bicho Aqui a favela vai tomar na porra do seu cu Que é só rajador na tropa de elite E nada a ver que tropa Mano, vocês sabem que eu faço desse jeito Eu tô com os meus Aqui é equipe brasileiro Não é tropa de elite Eu sou a cidade de Deus Sob do que só Tua Vou 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 Vão Só que você falou da cidade de Deus Tá ligado, mano? E você que sou a tua Vai tomar na porra do seu cu cenoura Quem falou que eu porque tua Tá ligado, mano? Olha que bagulha é muito sério nesse clique Já que a boca não é tua, se gerou tu tá com carina ai, então você vai cair da degra. Nada bem, então nem mano, você é próprio pra caralho pra fazer improvisado só que cê fala que cê não háia você que tá colando com a do divurguês sapato roooooooooooooooooooooooooooooooooo rrrrrr só que nessa grita você, fala pra caralho olha que eu vou causar o seu fim Oooooooooosss Eu termino? Vai, vai, vai. Vai, calma. O bagulho é muito sério, menininho. Calma, nessa fita eu vou causar o teu fim. Porque você tá ligado, você veio pra cidade de Deus, tá tipo o elefante com medo de amiguinho. Só que na fita tá ligado, meu maritão. Agora eu te bato, aqui é o seu fim. Vai tomar na porra do seu cú, plegoazinho do caralho, vai lá e compra uma roupa pra mim. Uou, barulho pra matar aí, galera. Vamos lá. Caralho, essa foi foda demais, hein. Aí, vamos fazer a votação Os dois pra mim são campeão, tá ligado? Todo mundo aí é campeão Os MC participaram Mas ó, vamos ter uma premiação aí Pro campeão, tá ligado? O quadrinho da Jade Salve de bola pra Jade Que ela tá patrocinando nós sempre aí Ó, se inscrevem no canal aí galera Do Batalhas de Rima Foz Tem todas as Batalhas de Foz aí Do Gramadão Se vocês quiserem ver essa batalha depois Só colar lá no canal, pode crer? Então vamos fazer a votação Quem vai levar essa folhinha aqui Essa folhinha não, esse quadro aqui, Topper É, quem começou foi o Mateusito Quem acha que o Mateusito foi melhor E merece ser campeão da batalha Barulho! Vitinho! Ó, campeão da batalha Aê, Mateusito! Jogou papel, galera! Aê, a Juval já vazou? Tirou uma foto dele aqui, ó Aê, Mateusito, cadê você, pô? Vou tirar uma foto aqui Ah, é freestyle, verdade Verdade, vamos com o microfone Vai no microfone, vai no microfone Que massa, uma satisfação primeiramente Pra quem coroa na parada, tá ligado Tá fortalecendo o movimento, mano Uma vez por mês só, tem que vir aproveitar Tá ligado, alta energia aqui Passar um freestyle aí, uma visão Vocês só vão tirar uma brisa mesmo Vai Eu só quero saber Porque nós tá aqui Fazendo uma coisa de Só de MC, talvez Pessoal, varia várias pessoas Sei lá pra varia, eu tava só pensando em coisas boas Pra analisar, cês sabem que Abaixa um pouquinho o volume do microfone aí Vou mandar na capela Da nada então, parceiro, eu mando Não, já era, já era Não, vai, vai E eu, tô fazendo isso aqui Qual que é o beat e o mic não tá querendo ajudar Mas vocês sabem se quiser uma oportunidade É só chamar E é desse jeito mesmo eu vim de um lugar Bem maneiro que eu colo com vários parceiros Cês sabem que eu faço poesia E sempre que eu tenho maldia Eu faço isso como se fosse uma magia Mano, tô fazendo várias fitas Cês sabem, não sei se você acredita Só que quando eu me expresso E isso significa É tipo um universo Que eu compõe inverso Mano, eu só quero fazer isso Vem com nós aí, parceiro Que rap é compromisso Fazendo a semana inteira Representando o Paraná e a fronteira Tipo até o Paraguai Eu não gosto do meu pai Parceiro, cês sabem aí Que a gente tem sempre que conversar, se divertir E é isso aí Salve pro Kim também Salve pro Dorta Moleque manja bem